Beleza tio! Beleza tia! Meu nome é Mary Nicole! O meu é Maria Manoeli! Meu nome é Emily! E eu sou Mary! E tá começando mais um vídeo aqui no canal! Roda a vinheta! Tchurú tchurú! Bom gente, o vídeo de hoje é o seguinte... As pequenas, vocês estão preparadas para o vídeo de hoje? Eu não sei, eu não sei o que que é! Que? O que que ela falou? O que que ela falou? Não sei, não sei o que que é! Vocês vão reagir! Porque a criança é sincera, entendeu? Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, porque a criança é uma coisa muito sincera! Eu acho que foi a Ellen! A Emily que falou! Não! Eu sou a Ellen! Foi a Ellen que falou! Não, foi ela! Foi a Ellen! Não, não foi agora, né? Agora que eu vou contar! Vou contar uma coisa que aconteceu, a gente foi num restaurante, nós quatro juntos! Ah, foi ela! Foi a Ellen? Foi, foi ela! Emily! Aí! E esse restaurante era parceria, nossa! Então, tipo assim, eu ia fazer um stories falando bem do restaurante, aí eu peguei, coloquei a câmera nela e falei... E aí, Ellen, tá gostando? Emily! Emily! E aí, Emily, tá gostando? Aí ela, não! Não! Eu falei assim, ó! Eu falei assim, ó! Tô gostando, mas só não gostei da coxinha! Ela falou isso! Eu falei, pô! Corta aí! Corta aqui! Enfim! No vídeo de hoje, vocês duas vão reagir, eu e a minha irmã beijando os escribos! Oi! Antes de começar o vídeo? Caramba! Antes de começar o vídeo, o que ele tem que fazer? Deixar o like! Deixar o like! E se inscrever! E se inscrever! E ativar o sino! Não! Não! Não, talvez também! E ativar o sino! E ativar o sino! E seguir... Instagram! Instagram! E seguir a gente... Instagram? Isso! As Gêmeas Oficial! Eu, Maria Nicole Oficial! Eu, Maria Manoel Oficial! E é isso, galera! Vamos pro vídeo, então! Vou começar aqui com um TikTok! Vocês querem um TikTok? Vou começar aqui mostrando! Ó! Primeiramente, já vou jogar a bola pra lá, porque é dela, tá bom? Só pra deixar bem claro! Só pra deixar bem claro! Só pra deixar bem claro, porque eu não lembro mais como isso! Eu não estou de acordo disso! E aí, o que vocês acharam? Fala lá pra câmera! Bem... né? Bem... né? Bebê, deixa eu te ver se escolher aqui! O que vocês acharam? Nojento! Muito bom! Parabéns! Agora, deixa eu escolher um! Vou escolher um da Nicole e do Vinicius! Pô! Tem nada a ver com isso, meu! Ela jogou a Nicole e o Vinicius! Sim! Você jogou pra ela, agora ela vai jogar pra você! Viu? Bom, gente! Achei o TikTok aqui do Vinicius e da... Da... Mas esqueci o nome dela! Da Nicole! Esqueci! Eu não conheço muito a minha mãe, gente! É isso! Só um pouquinho só! Bom, vamos ver! O que vocês acharam? Minha nossa é normal! Normal? Normal! Viu? Você está perdendo! Não é que o Daigonelli foi pior que o meu? Foi! Minha vez! Minha vez! Minha vez! Entendeu? Ai, estou com medo! É, você está com medo, doutora? Eu quero escolher um bem rico! Tinha um best friends in their room! Aí, gente! No final, a gente vai mostrar o nome da Nicole e do Vinicius se beijando! Vocês estão preparadas? Não! Por que é isso? Por que tem que ser dela? Porque não pode ser mesmo! É sempre de friends! Só com isso! Ó, vou mostrar esse aqui agora pra vocês! É uma coisa mais tranquila! Vai! 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 Ah, esse é normal! Tranquilinho! Gente, eu vou fazer! Vou mostrar! O meu e o Gabriel fazendo o mesmo áudio que eles fizeram da última vez! Aí, vocês já tem! Vou falar qual vocês gostaram mais, sabe? Como assim? Que eu fiz com o Vinicius Ah tá Qual foi o pior? Deu Sempre, sempre Deu Por que foi o pior? Porque quando eu estou Quase encostou a boca Gente, agora Devemos só um vídeo para vocês Que é uma coisa E aí sim vocês vão odiar E aí sim vocês vão tipo assim E se vai Ok E é um rodiado que não está certo Mas é tudo certo no final, tá? Desculpa, eu fiz challenge? Eu vou mostrar para vocês um kiss challenge Sabe o que é kiss challenge? Não É tipo o desafio do beijo E aí a gente vai mostrar para vocês Aí a gente vai ver a reação de vocês Será que você coloca a bala na boca Tem que descobrir o sabor Tem que descobrir o sabor Tem que descobrir o sabor Ah Gente Vou mostrar para vocês Estão preparados? Vamos lá Um Só duas vezes Ah, sempre eu e o Gabriel Veio Nicole sempre ferra aí É sério É sério É É E é no máximo dois Só duas vezes, tá? Só duas vezes Só duas vezes Nossa, achei que era só o salim É uva É uva, né? Qual que é uva? Não, não, não Não é só uva Não é só uva? Como assim não é só uva? É uva É uva É uva Acho que não Acho que não Acho que não Não foi essa vez, hein? Não, não, não Não, não Não, não Calma aí, calma aí, calma aí É uva verde Conta pra gente Podem falar Sejam sinceros A mesma coisa que o outro O que? Verdade Acho que é pior que o outro, né? Mais 200 ainda Mais? Vocês nunca vão beijar na boca, então? Não Não, né? Tá no jeito, meninas, eu concordo Não Não, mas já beijaram, né? Gente, pra quem não viu o vídeo Elas contaram no vídeo Como elas perderam o bebê Uma delas, sei lá Não sei qual delas É Olha, ó Tá claro aqui, ó É, eu vou deixar aí Os cards Sério, fiquei chateada Com as beijaram na boca Tá bem nojento isso, tá? Não é aquela Não, é um conversório Não, não é uma coisa É uma coisa É uma coisa Mas fiz a baga na boca Ah, é fim? Mas fiz a baga na boca É fim? Não, é um conversório Já fui Vai, pode só Mais um jeito ainda Mais um jeito Mais um jeito que o outro É E o ganhou, né? Ela ganhou Não pode falar assim De a irmã de vocês Pode, sim Ah, pode O quê? Só pra deixar bem claro Mesmo que elas tenham 18 anos Eu não vou deixar as duas namorarem Tá bom? Sejam bem avisadas Mas a gente já disse Que a gente não vai namorar com vocês É sério Hummm Eu também falava a mesma coisa Da irmã de vocês Bom, depois de duas horas Achei o vídeo Achei a parte do vídeo Gente E detalhe Sou eu de novo Porque a Emanuele Ela fica me queimando Para as meninas Tá? Agora olhem isso, gente Fiquem de boca aberta Gente Espera, né? Bebezinho Espera, né? Bebezinho Espera Decepção 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 Não façam isso Vai decepcionar Vai decepcionar Gente, seguinte Minha irmã já tá achando ali O último vídeo Que a gente vai mostrar pra elas Porque senão daqui a pouco Elas vão sair beijando todo mundo Vai ser minha e da minha irmã Ó, gente Esse vídeo aqui É um tente de não beijar Então O Gabriel e a Emanuele Ficaram tentando não se beijarem Então o desafio do vídeo Era eles não se beijarem Mas no fim A gente vai tentar se beijar Hummm Vou mostrar pra vocês Ai Tem que olhar, pô Tem que olhar Ah, tem que ficar cinco? É, não pode beijar Não vou Não pode beijar Tem que ficar sem beijar Não, 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 não Não, não, não A gente já perdeu um, Gabriel Mas você tá afastando 19 Ai, que ódio Vai 23, 24, 25, 26 Não vou olhar, não vou não 29, 30 Falta 30 segundos pra vocês perderem Você tá afastando O que tem que é? É a maluca, Gabriel Quanto tempo? Não pode beijar 29 Ele vai ganhar dinheiro Gabriel Vamos matar o Gabriel, mano A gente vai pegar por culpa tua A gente vai pegar por culpa tua Foi ele que não aguentou, né? Ah, viu? Foi ele Foi ele Não fui eu, eu não aguentei Vocês viram, né, gente? Eu fui inocente da história Vocês viram que a culpa foi tua Foi, foi Não, não pode falar isso Foi do Emanuele Não, não foi Não, não foi Não, não foi Viu? Eu saí ilesa na história Então, eu tô preocupada E eles, o que que vocês acharam Dos vídeos que vocês já assistiram? Dos traíros Todos do jeito Vocês são tão queridas, né? Eu adoro Vocês, assim, tipo Não se imaginam Beijão na boca Não Caraca! Gente, eu já abastei essa amiguinha Que umas duas vezes eu fiz assim Com a cabeça dela Daqui a pouco ela tá Com os quadros Com os quadros Bom, gente Mais um vídeo foi esse Aguardem que vai sair muito vídeo aqui com elas no canal Entendeu? Bastante trollagem Bastante vídeo de terror E é isso, gente Deixa o like Se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho Se inscreva Deixa o like Já falou? Já falou? Já falou? Comente Comente Bastante Bastante Se você quiser que a gente participe E siga a gente no Instagram Isso aí A Gêmeas Oficial Me segue lá no Instagram também Eu, Maria Nicole Oficial Eu, Maria Manuela Oficial E até amanhã às 18h30 Tem vídeo novo aqui no canal Tchau Tchau Alguém para ali